As plantas transformam o ambiente em um espaço bonito, delicado e aconchegante. Você pode utilizar diversas espécies em vasos, jardins, para compor a decoração de sua casa com requinte e sofisticação. Agora, se você deseja surpreender a todos, faça uma mesa onde você possa plantar. Ficou curioso? Então continue no nosso canal. Mas antes se inscreva para dar uma força para nós e ative o sininho para ser avisado das novidades. Madeira de demolição desponta como material nobre para o mercado de decoração. Era pouco esperado para a tendência dos móveis rústicos, porém veio com intensidade. E hoje comemoramos com uma linda mesa com essa matéria prima e um luxo para o ambiente, principalmente porque você pode colocar nela sua planta favorita. Atualmente, independente de estarmos em uma cidade ou interior ou principalmente uma metrópole, a presença dos móveis rústicos em ambientes decorados é quase uma constante. Por isso, nos deparamos com uma preciosidade esculpida pela natureza no centro da nossa mesa de estar. A matéria prima, provenentemente de processos de reaproveitamento de madeiras nobres, traz consigo o conceito de sustentabilidade, dando origem a móveis de paletes, como essa beleza de peça que vem agregar valor na decoração. Só nos resta saber se é jardim ou mesa. Portanto, a utilização de móveis rústicos em ambientes decorados de todos os tipos vem trazendo ideias de sustentabilidade e beleza ao seu lar. E o requinte fica por conta das flores. Uma mesa de jantar rústica, além de todo o seu garbo e a presença, se trata de uma peça que possa remeter a uma sensação peculiar e que traz à tona uma beleza natural da madeira de demolição, forma delicada de demonstrar o amor à nossa natureza. Olha que interessante! Além de ter um mobiliar ecológico, como uma mesa feita de paletes, uma mesa reaproveitada, dá para transformá-la em uma pequena horta. o espaço para vasos de plantas diversas. A natureza tem seus encantos e nos brinda com lindas flores para o centro de mesa perfeito. Corra atrás da sua mesa de paletes. Assim terá um cantinho especial para pôr as suas suculentas. Assim como essas. Se você já teve uma ideia maluca para colocar suas flores, nos conte nos comentários. Gostamos de saber das loucuras dos amantes da natureza. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.